No último sábado foi realizado um sorteio do prêmio da Lotomania nº 1452 e foi um maranhense que faturou sozinho uma bolada de 1 milhão e 490 mil e 263 reais. O jogador é da cidade de Presidente Dutra, aproximadamente 135 quilômetros de Caxias. As 20 dezenas sorteadas foram 3, 8, 9, 11, 19, 20, 28, 35, 40, 48, 49, 56, 59, 69, 70, 84, 85, 90, 94 e 95. Outros seis apostadores que acertaram 19 números levaram 44 mil e 502 reais. Neste ano, essa é a terceira vez em que um apostador maranhense ganha um alto valor no concurso. A primeira vez foi aqui em Caxias, em que o ganhador faturou 500 mil reais. A segunda foi na capital São Luís. O ganhador faturou 37 milhões de reais. O próximo sorteio será na quarta-feira. O prêmio estimado é de 400 mil e já tem muito apostadores caxienses nas loterias, aproveitando para apostar. Tem que tentar, né? Se ela só consegue ganhar alguma coisa, tem que tentar jogar e ver se a sorte dá certo um dia, né? Eu jogo é direto. Eu não venho aqui na rua para não jogar fazer. Isso aqui eu estou fazendo, isso aqui eu já fiz dois jogos, eu faço sete diretos, isso há mais de dez anos. Com tantos maranhenses sortudos, muitos que apostam 20 anos ou mais e nunca ganharam nada nos sorteios, se enchem de esperança. Tem sempre uma fézinha. Sempre uma fézinha. E essa informação é que realmente confirma, né? Eu acho que nós temos uma maré de sorte. Vamos aproveitar. Sempre, sempre jogo. A gente faz uma fé.